Olá pessoas amadas por mim, começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas onde eu tô sempre contando vários casos reais pra vocês aproveita a oportunidade e já me segue lá nas outras redes que eu tô sempre falando de casos em todas as redes sociais, em todo lugar eu falo de casos, nas redes não seria diferente se gostar do vídeo dá um like, assiste primeiro até o final, depois se você gostar dá um like compartilha e mostra pra todo mundo, tá combinado? não esquece de comentar aqui uma coisa bem bacana pra você aparecer no nosso mural insano que eu sempre coloco no comecinho de cada vídeo aproveita também pra pedir um caso que você quer que eu traga aqui que eu tô sempre de olho nos comentários, fechou? e é isso aí, avisa e entrega e recado dado, vamos pro caso David Leslie Schultz, mais conhecido como Dave nasceu em Palo Alto, Califórnia no dia 6 de junho de 1959 e era o filho mais velho seus pais se chamavam Dorothy St. Dearman e Phillip Schultz eles se separaram antes de Dave alcançar a maioridade o segundo filho do casal se chamava Mark Schultz ele e Dave eram inseparáveis, com o tempo se tornaram melhores amigos na escola os garotos pegavam muito no pé do Dave porque ele era um pouco acima do peso ele também era muito pequeno pra idade dele então os garotos estavam sempre zoando dele e ele também tinha uma dificuldade em ler e escrever o que mais tarde foi descoberto que ele tinha dislexia então era por conta disso a sua condição mas os professores na época não sabiam como lidar com essa situação, com esse problema que ele tinha e aí eles colocaram o Dave na aula de reforço o que dava mais motivos ainda pros garotos pegarem no pé dele e dizer que ele não sabia de nada vocês sabem como é que é na escola, as pessoas só querem um motivo pra pegar no seu pé e eles sempre estavam procurando motivos pra mexer com o Dave um dia um garoto provocou tanto o Dave que ele perdeu a paciência e partiu pra cima do garoto e aí ele bateu a cabeça do garoto contra o concreto o garoto acabou sendo hospitalizado porque ele teve uma fratura no crânio então depois que isso aconteceu os garotos pararam de mexer com o Dave e muitos ficaram com medo e aí o Dave viu que na luta ele tinha um refúgio se ele lutasse ele tava protegido e aí ele fazia questão de arrumar briga na frente de todo mundo então sempre que ele tinha algum assunto pendente com alguém ou ele ia bater em alguém, ele fazia isso na frente de todo mundo pra que os outros garotos vissem e não mexessem com ele então aos poucos ele foi se tornando ali o garoto mais durão da escola ninguém mexia mais com ele e o irmão dele, o Mark, também foi pelo mesmo caminho fazer as mesmas coisas a mãe dos garotos, Dorothy, se casou novamente e ela, Dave, Mark e o outro irmão dos meninos chamado Victor se mudaram para Oregon a família acolheu mais duas crianças e nessa época eles passaram por um período muito difícil eles tinham várias dificuldades financeiras Dorothy também não tinha muito tempo para cuidar dos filhos mais velhos e eles se tornaram independentes muito rápido sem muita expectativa em Oregon a família resolveu voltar para Palo Alto quando eles voltaram, Dave acabou descobrindo a luta olímpica o que se tornou ali o seu primeiro amor ele ficou completamente obcecado por lutar e aí ainda no colégio ele se inscreveu para fazer parte lá do time da escola na luta olímpica ele cursava o ensino médio nessa época uma coisa interessante de falar para vocês é que a dislexia do Dave ajudou ele bastante nessa questão da luta porque aí o seu cérebro o tornava ambidestro ele podia usar os dois lados, tanto o direito como o esquerdo com a mesma intensidade então ele podia fazer manobras, movimentos ali bem difíceis por exemplo, se eu fosse fazer com o braço eu teria mais facilidade com um e não tanto com o outro já o Dave não, ele tinha ali usava os dois lados igualmente é isso que eu estou querendo dizer então isso ajudou ele bastante na hora de lutar ele participava ali de alguns campeonatos nacionais e também chegou a participar de um mundial ainda na escola e aí ele foi participar desse campeonato que ficava em Lima, no Peru e ele acabou ficando em segundo lugar mostrando ali que ele estava no caminho certo o que ele estava fazendo o Dave sempre andava com um caderno anotando tudo, qualquer dica que ele recebia qualquer movimento novo ele anotava tudo alguns lutadores tiravam sarro dele por esse jeito dele de andar com esse caderno e essa caneta mas ele era bem esforçado e dedicado nisso porque ele ficou completamente obcecado pela luta era sua paixão e aí quando ele terminou o ensino médio e se formou na escola ele continuou focando na luta ao longo de quase duas décadas Dave ganhou 10 títulos nacionais senhores 8 lutas no estilo livre 2 no greco-romano Dave conquistou o campeonato mundial em 1983 mais 3 medalhas de pratas mundiais e 2 medalhas de bronze mundiais Dave também foi campeão da coroa nos Jogos Goodwill de 1986 e no Pan-Americano de 87 foi 4 vezes campeão da Copa do Mundo essas conquistas o levaram aos Jogos Olímpicos de 84 onde ele ganhou ouro ao lado do seu irmão Mark um fato sobre o Dave é que ele adorava a Rússia ele passou um tempo na Rússia aprendeu um pouco da língua isso porque os maiores lutadores olímpicos eles vêm da Rússia lá eles dominam eles tem entre 40 e 50 títulos mundiais e o que é bem interessante porque a luta olímpica só foi introduzida no país deles nos anos 50 em outros países já tinha essa luta mas quando chegou nas mãos deles eles dominaram e o Dave achava isso incrível ele queria aprender mais com esses caras e era quase impossível ganhar da Rússia eles tinham os melhores do mundo como eu falei pra vocês o Dave também era um dos melhores do mundo eu citei pra vocês aqui várias das conquistas dele se não todas e apesar dele ter grandes títulos ele mantinha a humildade é isso que as pessoas falam ele era uma pessoa super generosa tanto que ele ensinava todas as suas estratégias tudo que ele aprendia pra qualquer pessoa que tivesse interesse até mesmo pra adversários às vezes ele lutava ganhava das pessoas e aí ele passava as suas técnicas para os adversários ensinava no que tinham dúvida era um comportamento assim gente que não era qualquer lutador que fazia principalmente pra um adversário e apesar disso o esporte nunca trouxe muitas oportunidades pro Dave como eu falei pra vocês ele não era muito popular nos Estados Unidos então eles não eram muito bem financiados então a maioria dos lutadores profissionais como o Dave eles tinham que arrumar outros empregos pra manter ali a família manter eles mesmos porque o que eles ganhavam com a luta não dava o Dave ainda tinha sorte porque ele conseguia alguns trabalhos como professor e treinador então isso aí dava uma aumentada na renda dele mas mesmo assim não era muito só que aí ele acabou se casando com uma mulher chamada Nancy Vintage e juntos eles tiveram dois filhos um menino e uma menina o menino se chamava Alexander e a menina Daniele então o que ele tava ganhando com a luta já não era o bastante pra manter ele e agora com a família que as coisas ficaram muito mais difíceis e aí ele acabou recebendo uma ligação de um multimilionário chamado John Dupont e ele queria recrutar ali o Dave pra fazer parte da sua equipe lutadores chamada Foxcatcher antes de aceitar e parar pra pensar um pouco o Dave viu que o John Dupont tava patrocinando outras modalidades olímpicas dando uma ajuda ali como por exemplo a natação ele tava dando patrocínio, apoio principalmente pras modalidades que não tinham muito patrocínio como a luta olímpica e ele achou incrível e adorou a ideia do John dele fazer parte da equipe agora eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre o John quem era esse multimilionário aparentemente muito generoso o John Dupont nasceu em 22 de novembro de 1938 na Filadélfia, Pensilvânia John nunca trabalhou na vida ele nasceu em uma família extremamente rica a família Dupont é uma das famílias mais poderosas e ricas dos Estados Unidos desde o século XIX sua riqueza é estimada em 16 bilhões de dólares a família Dupont é um pouco reclusa no seu canto não gosta de se envolver com a mídia não gosta de fofocas com seu nome a família Dupont ganhou sua riqueza ainda no século XIX através da venda de pólvora e durante um tempo foram a maior fabricante de pólvora do mundo naquela época eles já eram tão influentes que empregavam mais de 10% do estado de Delaware a família não se concentrou só em pólvora eles queriam entrar em todas as áreas que pudessem incluindo inovações em biociências em 22 de novembro de 1838 a família Dupont já era extremamente rica com dinheiro suficiente para sustentar várias gerações nenhum novo membro da família Dupont precisaria trabalhar se não quisesse e foi nesse mundo que o John nasceu ele era o mais novo de quatro irmãos e os irmãos deles eram muito mais velhos do que ele então quando ele nasceu a maioria dos seus irmãos já tinha saído de casa já tinha formado família e aí ele cresceu uma criança extremamente sozinho solitário quando o John tinha dois anos os seus pais acabaram se divorciando e aí ele passou a viver em tempo integral com a sua mãe que se chamava Lisette Howe e passou a viver com ela ali com os empregados da casa esse era o mundo do John eles moravam numa mansão enorme que foi construída em 1922 e como eu falei pra vocês ficava mais ele com a sua mãe ele disse que o maior contato que ele tinha era com os empregados e ele gostava muito de ficar no quarto com a empregada e ela alimentou ele na boca até os 13 anos de idade o John conta que ele não tinha muito contato com o pai dele que o pai dele quase não respondia as suas ligações não era presente na vida dele e que as vezes que o John saiu pra ir visitar o pai dele muitas vezes o pai não quis receber ele não teve tempo de receber ele então ele era bem frustrado a única pessoa que ele tinha mais contato assim que não era sua mãe era o filho do motorista eles eram amigos e o John achava isso incrível só que aí depois ele descobriu que na verdade a mãe dele pagava o filho do motorista pra ser amigo dele e o garoto depois disse que não gostava do John era só o mesmo tanto de dinheiro John estudava biologia na universidade de Miami onde escreveu vários artigos sobre pássaros ele fez também uma grande coleção de pássaros taxidermizados e conchas do mar por causa das doações de John dois pássaros receberam o seu nome enquanto ainda estudava o John crescia e entendia a sua influência que ele tinha sobre as pessoas por causa do dinheiro então assim ele conhecia várias pessoas mas a maioria daquelas pessoas ali que estava com ele era por interesse e o John não queria isso ele queria mesmo encontrar pessoas assim que gostassem dele pelo que ele era e não pelo dinheiro porque por mais que ele fosse novo ele já tinha essa noção que muita gente que estava com ele era mais por causa da sua influência apesar de que ele usava também bastante dessa influência do dinheiro, do poder pra conseguir as coisas que ele queria e mais pra frente vocês vão entender melhor isso ainda assim ele queria amigos ele era muito sozinho quando o John ainda estava na universidade ele começou a se interessar por esportes ele se juntou à equipe de natação da universidade e assim, ele nunca foi muito bom em nenhum esporte mas o seu sonho era ganhar uma medalha de ouro ele queria ganhar as Olimpíadas não gostava ali pro John fazer parte da equipe ou ser um bom nadador ele queria ser o melhor de todos e ele falava isso ele queria ganhar o mundo ganhar as Olimpíadas só que, como eu falei pra vocês ele não era muito bom ele praticou outros esportes tentou outros esportes mas ele nunca era muito bom em alguma coisa, sabe? as pessoas diziam assim que parecia que faltava algo nele como talento, por exemplo uma coisa assim depois da natação o John começou a se interessar por luta olímpica mas aí ele foi impedido pela sua mãe de participar desse esporte porque ela não gostava na época, luta olímpica era considerado um esporte de classe baixa e como o John era muito rico ia pegar mal ele participar disso então a mãe dele não deixou e ele acabou que não participou em 1983 quando o John tinha 44 anos ele se casou com uma mulher chamada Gayle Wenke que era a terapeuta dele ocupacional porque ele tinha sofrido um acidente de carro então ela cuidava dele e aí eles acabaram ali se envolvendo amorosamente e se casaram o casamento foi bem conveniente pro John porque ele precisava se casar pra herdar o dinheiro da propriedade da sua família então pra ele essa parte aí foi ótimo já a questão do casamento com a Gayle em si foi um caos não deu certo de jeito nenhum o John já chegou a apontar uma arma pra Gayle e também já empurrou ela de uma ladeira então ela sofria com ele por essas coisas o comportamento dele o temperamento dele era bem explosivo e aí ela acabou depois de seis meses que ela tinha ido morar com ele ela acabou saindo de casa e dez meses depois ela pediu o divórcio o John era muito generoso ele ajudava diversas ONGs e começou a apoiar e patrocinar várias equipes de esportes olímpicos durante o tempo o John financiou um programa de luta livre foram dois anos só que aí em dezembro de 1982 uma ação judicial foi levantada contra John alegando que ele havia feito avanços sexuais impróprios ao assistente técnico do Vila Nova chamado André Metzer então aconteceu aí toda essa situação mas não deu em nada o John não teve nenhum problema com a justiça só que aí o programa que ele patrocinava ali o de luta livre acabou que foi encerrado e o John apesar dos anos passados continuava super IP mega fã de luta olímpica ele nunca tinha participado mas ele tinha esse desejo de conhecer mais da luta olímpica talvez porque a sua mãe seja o único esporte que ela não deixou ele fazer e isso aí ficou na cabeça dele o John então apareceu querendo ajudar a Federação Americana de Luta Olímpica em uma época em que eles precisavam muito de ajuda financeira o John começou a dar verbo à Federação da Luta Olímpica foi aí que em 1985 surgiu a Foxcater Team John criou essa equipe de luta olímpica construiu um ginásio de luta enorme que ficava na fazenda em que ele morava o ginásio custou cerca de 1 milhão de dólares tinha sala de pesagem escritórios e equipamentos para musculação a fazenda que o John morava era gigantesca dava pra construir nem sei dizer quanto ginásio de luta lá dentro era muito grande lá tinha campo de tiro pra você treinar tinha vários cavalos tinha uma área lá que era só de floresta gente, era muito grande tanto que tinha várias casas lá vazias ele mandava construir quando ele queria que alguém morasse lá o nome dele e o ginásio, como eu falei pra vocês enorme a fazenda pertencia à família dele há 3 quartos de século e aí ele começou a construir várias casas lá pros lutadores morarem lá já não bastava ele querer treinar ele queria os melhores do mundo com ele ali e pra isso ele dava abrigo pras pessoas pra que elas não tivessem ali um pretexto pra não chegar na hora do treino pra se dedicar ali 100% ele comprava uma passagem de avião mandava buscar de limousine no aeroporto e pagava um salário pra eles ficarem ali morando e treinando e se dedicando dava cerca de 70 mil dólares por ano e eles não precisavam pagar aluguel de casa nenhuma era só treinar mesmo tipo assim o que pros lutadores era muito bom como eu falei pra vocês em alguns países eles penavam pra viver não tinham um salário bom não eram muito valorizados o John tinha uma filosofia que se ele eliminasse todas as distrações ele criaria ali campeões e era o que ele queria com a Foxcatcher e aí todo mundo vivia junto era como se fosse ali uma comunidade eles começaram a ficar bem próximos como família então sempre tava almoçando juntos um ia pra casa do outro e lá era como se fosse uma cidadezinha gente cada esquina tinha uma casa ela era grande demais lá vinha construir bastante coisa o John era o treinador principal dos meninos apesar dele não saber nada sobre luta olímpica e aí vendo essa dificuldade ele começou a contratar técnicos pra equipe como eu disse ele ligou pro Dave e pediu pra ele fazer parte da equipe o Dave aceitou e se mudou pra fazenda junto com a sua esposa e dois filhos outro detalhe você podia levar toda a sua família pra morar com você não importava e aí o irmão dele o Mark que também era um ótimo lutador foi junto pra fazer parte da Foxcatcher e aí mais tarde o Mark admitiu que ele não gostava do John sabe que ele tava lá porque ele precisava do dinheiro precisava da oportunidade mas que de fato ele não gostava do John então além de fazer parte da equipe o Dave também orientava e treinava os atletas ele também começou a treinar o John ensinar pra ele a lutar e ele recebia um extra pra fazer isso naquele momento um dos sonhos do Dave era ser campeão mundial no ano de 91 e em 92 ser o campeão olímpico ele tava almejando buscar essas conquistas que estavam perto de acontecer e aí pra ele foi ótimo porque ele podia treinar o dia todo ele podia trabalhar com isso a família dele tava ali perto então pra ele foi super bom o Dave acabou se tornando muito próximo do John se tornando ali seu braço direito ele tava sempre com o John treinava ele sabe ele não desgrudava e parecia assim que ele gostava realmente do John e o John gostava muito do Dave e se tornaram bem amigos o John começou a aprender um pouco mais sobre luta e pra ele não bastava só aprender ele queria estar no time ele queria lutar também e ele queria ser um dos garotos sabe as pessoas diziam que ele tinha um comportamento às vezes bem infantil ele queria estar sempre com os meninos então por exemplo lá tinha a noite da pizza onde os atletas se reuniam pra comer brincar jogar tanto que faz o John queria estar lá no meio pra onde eles fossem o John queria estar queria fazer as mesmas coisas que ele na época o John já tinha uns 55 anos então era uma diferença um pouco grande né os lutadores tinham lá por 30, 38, 20 ou até mais novos e aí o John botou na cabeça que ele queria lutar mas ele não podia lutar com a Foxcatcher porque as faixas etárias de idade de peso e tal eram tudo muito diferentes então ele arrumou um jeito de lutar John criou uma nova liga de luta olímpica chamada Monsters com homens de 40, 50 anos na época o John tinha 55 anos de idade e era bem difícil achar homens lutando ainda nessa idade algumas lutas o John vencia a grande maioria e de verdade acreditava que ele estava vencendo aqueles caras que lutavam já há algum tempo apesar de ser homens mais velhos já tinha um tempo que treinavam e ele tinha acabado de começar e já ganhava as lutas é claro que por trás disso tinha um segredo a equipe do John os lutadores a equipe dele pagavam as pessoas para perder dele e ele achava que estava ganhando mas na verdade não as pessoas tinham sido pagas para deixar o John ele tinha um comportamento bem diferente das outras pessoas algumas pessoas apesar de achar ele bem generoso que de fato ele era um homem bem generoso eles achavam ele estranho ele tinha um jeito diferente que só foi piorando com o tempo e eu vou contar para vocês agora algumas situações para contextualizar vocês o porquê que o John era tão diferente certa vez o John foi pescar no seu lago os peixes não estavam mordendo a isca e John ficou furioso e pegou sua arma e começou a atirar nos gansos que estavam ali tinha uma criança ali na área dos gansos que quase foi atingida a polícia foi informada mas nada fizeram John não foi julgado por seu ato e muitos falam que é porque ele tinha a polícia no bolso isso porque durante anos o John doou milhares de dólares para o departamento de polícia e aí eles usaram esse dinheiro para comprar coletes eles tinham os melhores equipamentos carros então muito disso foi do dinheiro do John e ele tinha ali uma amizade com a polícia uma coisa assim que as pessoas não entendiam inclusive muitos policiais moravam lá na fazenda tinham casas na fazenda igual os lutadores não era só os lutadores que moravam lá tinha algumas outras pessoas que o John queria por perto e assim ele era muito próximo ele fazia coisas assim absurdas como por exemplo as vezes os policiais deixavam o John se vestir de policial e andar na viadura agindo como tal entendeu lá perto da fazenda tinha uma área de floresta onde tinha vários animais então quando ele andava de carro ele atirava caçava pela janela do carro o que era ilegal naquela região na época só que o John nunca era penalizado ele podia fazer o que ele queria outra vez o John entrou com o seu carro dentro do lago e aí muitas pessoas achavam ali que ele tinha perdido o controle então normal isso acontece às vezes e aí ele pegou o carro mandou pra consertar e a concessionária deu um carro emprestado pra ele enquanto ele não ficava pronto e aí no dia seguinte é isso o John recebeu um oficial de luta olímpica super importante lá na na casa dele e aí depois ele mandou esse oficial entrar no carro sentar no banco de trás e aí o John entrou no carro pegou dirigiu e jogou o carro dentro do lago assim de novo de nada ninguém sabe gente assim eram umas coisas assim que ninguém sabe explicar e ele também não dizia o porquê sabe jogou o cara dentro do lago com o carro ninguém sabe as pessoas dizem que o John tinha dois lados um lado super feliz e alegre e aí também tinha esse outro lado dele que era um pouco triste esquisito e eles não sabiam o que eles iam encontrar no dia então estavam sempre preparados quando o John estava feliz era ótimo conversar com ele mas quando ele estava triste ou agindo esquisito eles dizem que era melhor deixar ele quieto porque senão ele tinha uns surtos assim que ninguém conseguia controlar alguns lutadores achavam o John esquisito então eles preferiam assim evitar ele já o Dave gostava do John sempre vinha o lado bom dele e essa era uma das qualidades do Dave ele sempre vinha o lado bom nas pessoas em tudo então assim o John era fã do Dave era vidrado nele tanto que assim quando era Natal por exemplo a Nancy o Dave os filhos eles passavam junto com o John lá na mansão dele não eram todos mas os mais próximos ali que realmente se importavam com ele as pessoas falam que quando o John gostava muito de uma pessoa não bastava só gostar ele ficava obcecado e ele queria ser essa pessoa ele queria agir como essa pessoa e aí muita gente atribuiu isso ao Dave por isso que o John queria aprender luta olímpica porque ele queria se parecer cada vez mais com o Dave o Dave acabou fazendo outro amigo ali ele tinha vários amigos como eles moravam todos juntos e tal treinavam todo dia é claro que ele ia fazer outro amigo e ele ficou bem próximo de outro lutador lá e aí o John começou a ser se sentir deixado de lado ficou com bastante ciúme e aí as coisas começaram a mudar um pouco porque o John não conseguia entender como que as pessoas gostavam do Dave de graça assim o Dave não precisava fazer muita coisa para as pessoas gostarem dele ele que buscava outros caras para estarem ali para fazerem parte da Foxcatcher já o John pensava assim que precisava pagar sempre todo mundo para fazer o que ele queria com o dinheiro dele ele não conseguia entender o comportamento do John só piorava ele começou a ficar muito paranoico com tudo uma coisa bem esquisita que ele começou a fazer ele pegava a sua câmera e filmava a imagem da floresta parada durante horas aquela gravação ficava rolando e aí depois ele assistia tudo durante horas ele ficava olhando e assistindo sabe só que era uma imagem parada praticamente e ele começava a ver coisas nessas imagens ele via bichos nas árvores via alguma coisa e ele queria fazer também com que as outras pessoas vissem então ele mostrava para os outros lutadores perguntava se eles não viram alguma coisa e alguns diziam que viam mas só para concordar mesmo com o John por causa do emprego que ele dava para eles então muitos concordavam com tudo que ele falava já o Dave não o Dave sempre que ele perguntava ele não via ele falava a verdade e era uma coisa que o John admirava nele o John começou a falar que na propriedade tinha árvores mecânicas que tinham sido plantadas pelo pai dele que ficava observando ele ali e também tinha alguns bichos que ele via e aí ele começou a andar pela fazenda sempre com a arma debaixo do braço e aí quando ele passava perto das árvores ele atirava ele também disse que tinha túneis secretos na fazenda que levavam até a mansão dele e que um dos lutadores estava andando por dentro das paredes mexendo com ele à noite não deixando ele dormir e as pessoas não levavam a sério achavam que ele estava zoando até que ele contratou uma firma de segurança para proteger ele 24 horas por dia de um dos garotos então ele tinha pessoas das forças especiais do FBI andando com ele 24 horas instaladas ali na fazenda ele também contratou uma equipe para escavar o chão da fazenda ele fez assim buracos enormes alegando que lá tinha túneis secretos ninguém nunca achou nada mas ele escavou a fazenda praticamente inteira porque ele tinha certeza que tinha alguém andando por esses tais túneis a maioria dos lutadores se afastou do John por ele estar sempre andando armado eles ficavam com um pouco de medo de receio e algumas pessoas fizeram denúncias ali na polícia por ele andando armado por as coisas esquisitas só que a polícia nunca fez nada e mais tarde a polícia alegou que nenhuma denúncia foi feita contra o John nunca o que não sei gente eles falam que fizeram mas a polícia sempre nega e muita gente acha que é porque o John tinha a polícia ali no bolso então o David estava muito preocupado com o John e ele começou a fazer turnos ele e mais alguns colegas ali em torno de umas 5 pessoas que ainda tinham contato com o David ainda se importaram turnos para cuidar dele então uma hora o David ficava na casa com o John um pouco outra hora era outro atleta cuidando dele e aí o John começou a ficar muito agitado tipo assim depois das 11 horas ele ficava muito agitado ele ficava andando pela mansão sozinho gravando tudo ele gravava os móveis e dizia que tinha bichos rastejando nos móveis e ele ficava gravando e mostrando tem essas imagens tem principalmente no documentário dele gravando as coisas e ele também dizia que tinha bichos andando por baixo da pele dele e aí ele se coçava gente até se feria era uma coisa horrível isso aí pode ser efeito das substâncias ilícitas que ele usava ele estava usando muito nessa época isso aí podia ter causado algum belírio nele por isso que ele ficava também extremamente agitado à noite não conseguia dormir com o tempo um dia eu só piorava e aí ele começou a ficar extremamente paranoico e começou a ter medo da cor preta ele dizia que preto era um presságio ruim e aí ele quis se livrar de tudo preto na fazenda ele pegou suas camisetas pretas jogou no lixo os cavalos pretos da fazenda também se livrou ele mandou os jogadores que tinham carros pretos aliás os atletas tinha um atleta que tinha um carro preto e ele mandou ele se livrar se livrou do carro dele e qualquer pessoa que andava de preto perto dele ele dizia que essa pessoa estava tentando ali matar ele e a coisa mais absurda de todas é que ele resolveu demitir todos os atletas negros do seu time eram em torno ali se não me engano cinco e eles foram demitidos por eles terem a pele preta isso aí foi um escândalo mas nada aconteceu o Nero, o John nada acontecia com ele junto a isso o John também foi acusado de assédio por alguns dos atletas porque sempre que eles venciam ali alguma competição o John ia abraçar eles e sempre apertava as partes íntimas deles então teve essa acusação aí também mas como sempre não deu em nada e muitos dos garotos com o passado dos anos nunca tinham falado que o John tinha passado ali dos limites ou passado a mão neles mas eles queriam manter o emprego e muitos ali não falavam nada pra conseguir manter a vida nessa época a mãe do John acabou falecendo de causas naturais mas ele jura que foi alguém que tirou a vida dela e que ele viu esse homem entrando na propriedade e que era um homem de pele escura ele nunca conseguiu provar isso as pessoas também nunca viram ninguém não tem nenhum indício que isso tenha acontecido mas ele seguiu com essa história ele acreditava nisso o Dave é outro lutador chamado o Rob estava muito preocupado com o Dave então eles resolveram conversar com ele sobre essas paranoias que ele estava tendo e aí o John disse que estava tudo bem que não tinha nada a ver que ele estava legal mas é claro que não estava e aí o Dave foi conversar com o médico dele e aí o médico disse que provavelmente ele só estava tendo um desequilíbrio químico e quis ir se resolver com algumas medicações e aí quando o John ficou sabendo disso ele ficou furioso porque ele não queria que os garotos tivessem feito isso que ele disse que estava bem e ele se sentiu meio traído ali e tal porque ninguém acreditava nele então um dos atletas que morava na fazenda chamado Dan recebeu a ligação do advogado de John o advogado disse que John queria que Dan saísse da fazenda imediatamente e não revelou o motivo pra isso Dan não entendeu nada mas não deu muita importância então o John mandou um caminhão de mudanças estacionar na frente da casa de Dan Dan continuou ignorando os sinais e não queria levá-los a sério então Dan estava treinando na sala de musculação e John entrou segurando uma arma John apontou a arma pro peito de John e disse não brinque comigo eu quero que você saia da fazenda Dan respondeu eu não sei qual o problema eu só tentei ser seu amigo John baixou a arma e voltou correndo pra sua mansão muita gente levou na brincadeira mas Dan não Dan chamou a polícia e contou tudo os policiais riram da história e disseram eu conheço o John há muito tempo e ele sempre foi diferente o Dan continuou na fazenda e aí na manhã seguinte ele acordou com um cheiro de fumaça muito forte e aí quando ele foi ver a casa do lado a casa dele tinha sido incendiada estava pegando fogo e aí ele ficou muito assustado pra ele aquilo ali foi a gota d'água então ele resolveu ir na federação americana de luta olímpica no Colorado e comprar tudo pra eles pra eles fazerem alguma coisa já que a polícia não fazia pra eles tirarem os lutadores de lá e acabarem com a Foxcat porque eles estavam correndo ali um risco a federação então fez uma reunião inclusive o Dave estava nessa reunião também pra eles discutirem se eles cortariam ou não laços com o John como eu falei pra vocês o John ele ajudou a levantar os fundos da federação que nessa época passava por um momento difícil ele ajudava demais mas por conta do comportamento dele eles resolveram ali ter essa conversa pra ver se eles cortavam laços ou não porque isso aí poderia ser uma coisa séria mas também poderia ser só mais um comportamento estranho do John ele sempre foi pouco diferente então não era tão incomum ele fazer esse tipo de coisa depois de quase uma hora de reunião o Dave resolveu falar e ele disse que a mulher e os filhos deles estavam nessa fazenda que ele morava lá e ele disse que ele se sentisse ameaçado ou que a família dele corria o menor risco que seja ele já tinha feito as malas e ido embora então ele deu ali um voto de confiança pro John o que foi bastante convincente pra federação então eles resolveram deixar como estava só que aí o Dave acabou não ficando ele teve que deixar a fazenda então ele foi embora só que aí ele deixou o carro dele na casa do Dave estacionado lá e aí começou outro problema com o John porque o John começou a ficar desconfiado ele queria saber porque que o carro dele estava lá porque que o Dan tinha deixado o carro lá o que que tinha dentro desse carro porque que na casa do Dave ele começou os paranoias dele começaram a aumentar bastante então um dia a equipe de segurança do John avisou que viu o Dan entrando na propriedade que ele estava lá na casa do Dave e aí o John pegou uma espingarda e caminhou até a casa do Dave atrás do Dan ele chegou lá bêbado quando o Dave viu o John ele não permitiu que ele entrasse primeiro porque ele estava bêbado e estava segurando uma arma e ele não queria que os filhos dele vissem essa cena e aí depois de ele se encher um pouco ali o John acabou entregando a espingarda para ele e o John acabou escorregando e batendo a cabeça na janela e perdendo a consciência no dia seguinte o John acordou com o olho bastante inchado e aí com base nisso ele inventou toda uma história que ele tinha encontrado o Dan na fazenda e que o Dan tinha agredido ele ele contou isso para a polícia o John fez essa denúncia para a polícia local e para a polícia estadual e ele queria que eles fizessem uma investigação a polícia atendeu o pedido dele então eles foram falar com o Dave que era a principal testemunha tinha acontecido ali perto da sua casa só que aí o Dave acabou desmentindo a história toda ele disse que não aconteceu desse jeito ele disse que o Dan realmente apareceu na casa dele ficou por cerca de 10 minutos lá e foi embora e quando o John chegou porque aparentemente o que o John disse não era verdade e o John ficou furioso ele se sentiu traído pelo David ele ficou assim com muita raiva e aí começou a ficar um clima bem estranho entre eles na fazenda o John já estava muito estranho e a Nancy começou a ficar com medo e aí ela conversou com o Dave dizendo que iria embora da fazenda e eles combinaram que iriam embora para o Colorado depois que as Olimpíadas acabassem faltavam 6 meses para a Olimpíada se aí foi o trato deles muitos atletas também ficaram apesar desse clima assim gente estava muito estranho e eles podiam estar correndo ali um perigo o John continuava andando armado nada das coisas que ele fazia ele era punido só que eles resolveram correr o risco ali por causa dos sonhos deles as Olimpíadas já estavam bem perto então no dia 26 de janeiro de 1996 estava nevando na fazenda o chefe de segurança de John chamado Patrick Goodale o ex-oficial da Mariana dos Estados Unidos foi até a mansão ver como John estava John disse a ele que tinha acontecido uma forte tempestade que derrubou várias árvores na fazenda John pediu para que o Patrick o acompanhasse pela fazenda para mostrar os estragos da tempestade eles entraram num carro e Patrick sentou no banco do carona e John foi dirigindo John levou uma câmera e uma pistola junto com ele o que não era tão incomum John lhe mostrou as árvores e virou o carro em direção a casa de Dave nesse momento as crianças estavam almoçando nem se estava na cozinha e Dave estava ajeitando algumas coisas no seu carro assim que ouviu o barulho do carro chegando Dave se aproximou Dave John sacou uma pistola por cima da janela do carro e disparou contra Dave que caiu no chão John disparou mais duas vezes contra Dave caído Patrick perguntou assustado para John o que você está fazendo antes que John pudesse responder Patrick soltou o centro de segurança e desceu do carro depois disso John saiu do local e se trancou na sua mansão ele disse para seus empregados que a polícia viria e não era para ele deixar ninguém entrar assim que o John saiu de lá Nancy ligou imediatamente para a polícia ela contou tudo o que aconteceu ela contou que foi o John que atirou no Dave e aí ela disse que o Dave estava caindo no chão e que ele respirava muito rápido muito forte e aí ela lembrou de quando ele treinava e ele estava respirando do mesmo jeito parecia que ele estava se esforçando muito para respirar e aí ela disse que de repente ele parou de respirar e ela disse que amava ele beijou a testa dele e aí ele acabou falecendo era por volta das duas horas da tarde a equipe da SWAT então se reuniu na fazenda cerca de 75 policiais cercaram a casa e a mídia também já estava lá essa notícia correu muito rápido tinha muito jornalista muito policial e eles cercaram ali a casa então eles resolveram ligar para o John para fazer alguma negociação para ele se entregar e aí na primeira ligação o John disse para eles saírem de lá que aquilo ali era uma propriedade privada e desligou o telefone eles ligaram novamente aí o John atendeu e disse que ele estava analisando documentos bem importantes que ele não podia conversar agora e desligou o telefone de novo a polícia queria resolver as coisas da forma mais pacífica possível e eles foram bastante criticados por isso gente por não ter invadido as pessoas queriam entender porque que eles estavam se esforçando tanto para ligar porque que eles não agiam logo muita gente acha que era por causa daquela velha amizade que eles tinham com o John durante a noite de sábado eles conseguiram falar com o John um pouco pelo telefone o tanto que ele permitiu e aí quando deu nove horas da noite do sábado o John desligou o telefone ele disse eu preciso dormir desligou o telefone e foi dormir então assim passou a tarde chegou a noite de sábado passou o dia todo de domingo e o John continuava trancado na mansão sem se entregar não queria mais atender as ligações então a polícia resolveu tomar uma atitude eles desligaram o aquecedor da casa e estava muito frio nessa noite e eles ligaram para o John e aí o John estava muito bravo ele falou se eles não podiam mandar alguém lá para consertar o aquecedor porque o aquecedor tinha parado e eles disseram que não aí o John perguntou se ele não podia sair ele mesmo para ver o que tinha acontecido os mecanismos do aquecedor ficavam do lado de fora na estufa perto da estufa ficavam do lado de fora da casa e ele perguntou se ele mesmo não podia olhar e a polícia disse que sim que ele poderia ir olhar só que não era para ele levar nenhum arma com ele então o combinado deles foi que o John sairia sozinho e depois voltaria para casa e o John estava acreditando 100% que eles não iam fazer nada então o John saiu pela porta do jardim em direção à estufa e aí quando ele saiu tinha um policial esperando ele atrás de uma árvore escondido quando o John viu o policial ele correu para dentro de casa só que antes que ele pudesse chegar na porta o policial conseguiu derrubar ele no chão e aí finalmente ele foi detido então o John foi capturado no dia 29 de janeiro de 1996 em uma segunda-feira depois de dois dias trancado em sua mansão a defesa de John alegaria mais tarde que ele era inocente pelo fato de não ser saudável mentalmente se o juro aceitasse essa alegação John seria solto depois de algum tempo cabe então a promotoria mostrar que o John não era insano o que era extremamente difícil qualquer pessoa que conhecia o John diria que ele não tinha uma saúde mental muito boa por causa dos seus comportamentos estranhos em paralelo a isso o advogado de John marcou uma reunião com os atletas da Fopcatcher no escritório dele os planos deles eram reviver a equipe que no momento estava parada o advogado disse que era para homenagear a memória de Dave e disse que dobraria o salário dos atletas já a Nancy queria que todos os atletas que tinham alguma consideração pelo Dave saíssem da equipe Fopcatcher e se mudassem da fazenda de John o que para alguns era extremamente difícil porque eles tinham uma vida lá e agora eles tinham o dobro do salário para sair de lá para recomeçar ganhar muito menos para alguns foi bem difícil mas quem tinha algum respeito pelo John tinha que fazer isso porque naquele momento era só dois lados que existiam ou você ficava na fazenda e na Fopcatcher e estava apoiando o John ou você saia de lá e apoiava o Dave era mais ou menos isso que estava acontecendo alguns saíram de lá realmente mas muitos ficaram todo esse processo da prisão do John até o seu julgamento levou cerca de um ano e toda vez que o John aparecia publicamente ele aparecia que estava mais desgastado sabe estava com a barbona o cabelo grande ele andava de cadeira de rodas bem diferente do dia que ele foi preso que ele estava bem arrumado com o cabelo baixinho nem parecia o mesmo em John em um ano parece que ele virou uma pessoa completamente diferente e muita gente acha que é porque realmente ele estava doente e muita gente acha que era só uma estratégia para ele parecer mais coitadinho para as pessoas terem dó dele John se declarou inocente por problema mental durante o julgamento uma das testemunhas psiquiatras da defesa descreveu John como um esquizofrênico paranoico que acreditava que David Schultz fazia parte de uma conspiração internacional para tirar sua vida o júri composto por seis homens e seis mulheres deliberou por sete dias o júri então o considerou culpado mas com doença mental significa que a sentença seria encaminhada a juíza Patricia Jenkins e ela poderia condenar John a uma pena de 5 a 40 anos então em 25 de nove de 96 John foi condenado de 13 a 30 anos de reclusão ele foi internado na instalação de segurança mínima do sistema penitenciário da Pensilvânia na Pensilvânia o homicídio em terceiro grau é uma acusação menor do que um homicídio de primeiro grau e indica a falta de intenção de matar do código penal da Pensilvânia em sanidade aplica-se alguém cuja doença ou defeito deixa a pessoa incapaz de compreender que a sua conduta foi errada então pelo que eu entendi ele foi mandado para uma prisão que é como se fosse um hospital e eu li um pouco sobre ela e ela abriga mais prisioneiros que tem algum tipo de transtorno de problema que precisa ser tratado é como se fosse um hospital então durante esse período ele pode ficar lá um tempo e aí ele também pode ser liberto assim que as pessoas virem que ele está melhor ele pode pedir também liberdade condicional em alguns anos após o julgamento a Nancy entrou com a ação indenizatória contra o John foi resolvido amigavelmente ela recebeu um valor que nunca foi divulgado enquanto estava preso o John mandou pintar várias casas da fazenda de preto para refletir o que ele sentia estando recluso da sociedade e realmente isso aconteceu o John foi elegível para liberdade condicional pela primeira vez em 29 de janeiro de 2009 e foi negado a sentença máxima de John seria até 29 de janeiro de 2026 John acabou falecendo em 9 de dezembro de 2010 de uma doença pulmonar obstrutiva crônica ele foi encontrado inconsciente em sua cama declarado morto às 6h55 da manhã aos seus 72 anos de idade segundo seu testamento John foi enterrado vestido seu uniforme da Foxcatcher no cemitério do Pão de Vermos em Wimbledon Delaware 80% dos seus bens e cerca de 530 milhões de dólares John deixou para o lutador búlgaro Valentin Iadanov ele era um campeão olímpico que treinou na Foxcatcher antes do Dave aparecer como eu falei para vocês parece que o John sempre tinha um garoto favorito que ele se inspirava e antes do Dave era esse cara e ele era muito muito próximo dele então ele deixou praticamente sua herança toda para ele e os outros 20% foi para a família desse mesmo lutador em junho de 2011 os sobrinhos do John chamados Wesley e William Dupont entraram com a ação para contestar o testamento do John porque eles alegaram que ele não estava em um estado mental bom quando escreveu esse testamento e eles queriam contestar isso então teve todo esse aue só que aí o juiz negou após a morte de John sua mansão foi demolida e transformada em um complexo de luxo com várias casas residenciais valendo entre 600 a 1 milhão de dólares o celeiro da casa foi transformado em campos de tênis piscinas e estádios o caso do Dave Schultz é narrado no livro crimes reais lançado em 2013 no ano de 2016 foi lançado o documentário Tim Foxcatcher e em 2015 foi lançado o filme Foxcatcher uma história que chocou o mundo indicado a 5 Oscars a família não gostou muito do filme eles alegaram que as coisas não aconteceram da forma que aconteceram no filme eu assisti o filme realmente gente algumas coisas são bem diferentes mesmo assim eu sei que as pessoas se inspiram na história e mudam alguma coisa mas eu achei que foi demais nesse filme não sei é a minha opinião tá gente minha opinião particular do Cairon então assista que você vai ter a sua opinião eu conheci esse caso através desse filme que eu não fazia ideia de que existia e eu tô até agora me perguntando como um caso tão grande desse não é tão falado não é tão falado tanto que esse filme ele foi indicado a Oscar só que eu nunca tinha ouvido falar dele e eu pesquisei antes de fazer esse roteiro de botar esse vídeo eu pesquisei esse caso aqui no YouTube pra me ver se alguém tava falando sobre ele e apesar de ser um caso antigo não tem nenhum vídeo no YouTube BR falando esse caso eu sou o primeiro brasileiro que tá falando desse caso e eu fico perguntando gente por que tipo assim mano eu não tô conseguindo entender como é que ninguém tá falando desse caso mas enfim né gente esse foi o caso de hoje eu espero que vocês tenham gostado conta aqui o que achou compartilha esse vídeo e mostra pra todo mundo e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo é nóis o que é isso o que é isso é isso Legenda Adriana Zanotto